Fiquem agora com o cantor Geraldo Vandré e a música Disparada. Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte o destino tudo A morte o destino tudo Estava fora de lugar E eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi Mas um dia me moldei Não por um motivo meu Ou de quem comigo oferece Que qualquer que tivesse Porém por necessidade Do dono de uma Boiada O chuvadeiro morreu Boiadeiro muito tempo Laço firme e braço forte Muito gato e muita gente Pela vida segurei Seguia como num sonho E boiadeiro era um rei Mas o mundo foi rodando Nas marcas do meu cavalo E nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Falei de lugar tenente De dono de gado e gente Porque gado a gente marca Tange, berro, cor de mata Mas que gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas marcas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Baixo firme, braço forte De um reino que não tem rei Lá 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 Quinte e quatro horas no ar Agora quem canta Zé Paulo Medeiros A música Boiadeiro Vai boiadeiro Vai seguindo o teu caminho E pra não seguir sozinho Leva no braço um violão Vai boiadeiro Com teu laço e chapéu de couro Vê se laça esse touro E tá boi bravo do sertão Boiadeiro, esse boi que eu digo É a coragem que carregas contigo Então vê se pega no teu laço E segura esse boi nos braços Se ele fugir você não é nada És boiadeiro sem boiada Se ele fugir você não é nada És boiadeiro sem boiada Vai boiadeiro Vai seguindo o teu caminho E pra não seguir sozinho Leva no braço um violão Vai boiadeiro Vai boiadeiro Com teu laço e chapéu de couro Vê se laça esse touro E tá boi bravo do sertão Boiadeiro Boiadeiro teu chicote velho É pra castigar o que não é certo Então pega teu chicote bravo E bata nesse mundo que anda tão errado Tire o mal dessa gente E não deixe ninguém pra semente Tire o mal dessa gente E não deixe ninguém pra semente Vai boiadeiro Com teu laço e chapéu de couro Vê se laça esse touro E tá boi bravo do sertão Boiadeiro não tem preconceito Pra ele é igual seja branco ou preto Pois são eles que formam a boiada E querendo ou não segue a mesma estrada Que encontrar os ossos de dois Pois se puder me diga A cor dos dois Que encontrar os ossos de dois Pois se puder me diga A cor dos dois Nascemos livres e iguais em dignidade e direitos Sem distinção de gênero Sem distinção de gênero Orientação sexual Idade Raça Religião Ou qualquer outra condição Respeitar a diversidade Reflexo da sua consciência Direitos humanos Para todas Para todos E para você Os direitos Do velho povo São as chances Que a vida dá Dele ser um João de Barro E cantar Feito um sábia De ser livre Com seu trabalho Ser capaz Mais de se sustentar E de par Com a felicidade Ter motivos Para procriar Os direitos Do velho povo São as chances Que a vida dá Dele ser um João de Barro E cantar Feito um sábia De ser livre Com seu trabalho Ser capaz De se sustentar E de par Com a felicidade Ter motivos Para procriar Fiquem agora Com o Geraldo Vandré E a música Pra não dizer Que não falei Das flores Que não falei Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos a fome, em grandes plantações Pelas ruas marchando, indecisos cordões Ainda fazem da flor, seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Há soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos, nos quartéis, nos quartéis Que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, campos, construções Somos todos soldados, armados ou não Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando uma nova lição Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber 100% mais qualidade no ar